Olá galera, aqui quem fala é o Luke e nessa videoaula vocês vão aprender como editar aquele cover em que você põe a guitarra solo e a guitarra base ao mesmo tempo no mesmo vídeo. Muito bem, com o Sony Vegas já aberto, vamos para a pasta onde está o nosso vídeo e vamos selecionar o nosso primeiro vídeo e arrastar para a timeline do Sony Vegas. Vamos dar um Ctrl Shift Q e puxar o nosso segundo vídeo acima e vamos regular o tamanho deles para que eles fiquem lado a lado. Para conseguirmos fazer isso, vamos utilizar a opção Event Pancrop, clicando nesse símbolo ou botão direito em cima da track de vídeo e selecionando Video Event Pancrop. Vamos regular o tamanho do vídeo, afastando ou aproximando essa área selecionada. Como nós queremos colocar os dois vídeos na tela, temos que diminuir o tamanho e vamos regulando os dois até ficar proporcional. Agora que conseguimos diminuir o tamanho dos nossos vídeos, vamos regular a posição em que eles estão, vindo nessa opção, chamada Track Motion. Clicamos uma vez sobre essa área e vamos regular aonde que o vídeo vai ficar, mexendo nas setinhas do teclado. Fazemos isso em um vídeo e fazemos isso no outro vídeo também. Agora até acertar o tamanho, vocês fiquem observando. Tchau! 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 Muito bem, aqui está o nosso vídeo lado a lado, mas cuidado, clique novamente na opção de Event PanCrop e percebam que aqui na Timeline tem esses losangos, selecione o último que apareceu na Timeline, apague os outros e puxe o último para o início. Por que fazer isso? Porque todos aqueles outros faziam que o vídeo ficasse de uma maneira diferente, fazendo mudar o tamanho, igual acontece com esse outro que eu não mexi ainda, cada tempo que vai passando vai modificando um pouco. Para isso não acontecer, temos que apagar os losangos na Timeline. Igual aqui, esse é o último, vamos apagar esse do meio e o inicial, arrastar o último para o início. A mesma coisa nós vamos fazer na opção Track Motion. Apagar o do meio e o do início, puxa o último. Vai no primeiro, apagar o do meio e o do início, puxa o último. Assim ele vai ficar uniforme em todo o vídeo, não vai ficar se mexendo por causa que não vai ter mais comandos na Timeline de cada opção. Tem também a opção de você querer fazer o vídeo pegando toda a tela, metade e metade. Você pode deixar o vídeo normal. o widescreen eu vou deixar aqui. Só que aí você tem que cortar para o tamanho que você quiser, ficando assim. O vídeo vai ficar bem maior. Faz isso no primeiro. Lembra que eu pedi apagar o primeiro losangos para ficar tudo uniforme. E faz isso no segundo. Com essas opções vocês podem montar o seu vídeo do jeito que você quiser. Se você quiser dividir a tela meio a meio para cima, também tem como. É basta você deixar o seu vídeo normal. E na hora do Track Motion, vou ter que colocar ele mais para cima para dividir a tela com o outro. Vou fazer aqui. Aqui. Vamos fazer assim. No primeiro. Aqui. 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 E fazer o mesmo com o segundo Edindo a tela Horizontalmente Então é isso Você vai escolhendo Com as opções do Event Fun Crops E com as opções de Track Motion O tamanho do vídeo que você quer E a posição em que ele vai ficar Lembrando sempre Depois de editar o Track Motion No Event Fun Crops Você deletar os primeiros losangos Para que não fique o efeito E deletar os losangos do Track Motion A não ser que você queira que o seu vídeo tenha um efeito de movimento Aí você deve deixar o seu Track Motion Com várias opções Bom, é isso Agora você já sabe como editar o seu vídeo Para ter as faixas de guitarra solo e guitarra base ao mesmo tempo Espero que eu tenha ajudado E não se esqueçam de dar joinha Se inscrever no meu canal e comentar Porque estou fazendo esses tutoriais Mas se vocês não comentarem Eu não sei se vocês estão gostando ou não E se não tiver comentários Eu posso simplesmente desistir de fazer vídeos de tutoriais Espero que eu tenha ajudado vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau